Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aproveitando as folhas do brócolis para fazer um refogadinho bem gostoso pessoal. Então aqui eu já tenho a folha do brócolis já bem higienizado, tá? Vou estar picando pessoal, como se eu estivesse cortando a cor, tá? Vou picar da mesma forma. Me diga aí nos comentários o que você faz com as folhas do brócolis. Você joga fora ou você aproveita também. Então eu vou fazer esse processo, vou estar picando e já já eu volto para estar dando sequência. Dando sequência aqui pessoal, aqui na panela eu já coloquei um pouco de óleo. Vou colocar aqui ó, alho ralado. As folhas do brócolis já estão picadas, tá pessoal? Vou deixar esse alho aqui dar uma leve fritada. Pessoal, o alho fritou e eu coloquei as folhas do brócolis bem picadinha aqui na panela. Agora eu vou estar misturando aqui para essas folhas aqui dar uma refogada, tá? Então pessoal, já refogou. Eu esqueci de mostrar para vocês pessoal, mas eu coloquei uma pitadinha de sal. Lembrando que sal é sempre a gosto. Então está pronto. Está dessa forma aqui, é uma das formas que eu aproveito a folha do brócolis. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. Não joguem fora e aproveitem, porque é muito bom. Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal. Tchau.